Agora vamos passar pela cidade de Bezerros Aqui em Bezerros é que tem entrada para Serra Negra Serra Negra é distrito de Bezerros E acompanha o nosso canal, já viu a filmagem de Serra Negra Sim E aí E aí Controle de velocidade reportado mais adelante. Controle de velocidade reportado mais rápida. 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 Controle de velocidade reportado mais rápida.